Detectando na natureza. Bem vindos pessoal ao canal para mais um vídeo olha a área de pesquisa hoje. O dia já está amanhecendo, o sol está raiando e o sol vai se derrachar gente. Agora é cedo ainda. Tem uma zoquinha ali no pasto. Estamos aqui com o pessoal do grupo Detecta Vale. Aqui está o Leonardo e aqui está o Davidson. Nós três aí na caçada hoje. Vamos ver o que sai nessa área aqui gente. Essa área aqui é a continuação da outra pesquisa que a gente fez na área lá de trás que dava no fundo do condomínio. Agora a gente veio para frente do condomínio que é essa área aqui. Vamos ver aí. Achando o primeiro sinalzinho aí a gente mostra para vocês. O Davidson já tirou um achadinho lá com o seu X-Terra. Vamos lá ver o que é que ele tirou. O que é que ele está aqui? Caramba. É faz tempo até aqui. Não é festinho não? Não é festinho não. Caramba. Os caras davam uns tirão. Bocha bastante coisa aqui. Olha. Da hora. Sinalzinho aqui pessoal. Meio estranho. Puxando para o ferroso. Estava até mais baixo. Olha. Olha aí gente. Um pedaço de uma cápsula. E dá uma puxadinha para o ferroso que está muito... muito velho já né. Estava baixinho. Sinal o caveiro melhorou um pouco. Aumentou senão. Ó. Bem antigo aí. Show de bola gente. Primeira achadinha aí. Vamos continuar. Vamos lá. Mas não importa. Olha a barrinha do ferroso. Olha a barrinha do ferroso. Olha a barrinha do ferroso. Não vou falar que vai ser uma ferradura. Mas vamos ver o que sair. Olha aí. É pessoal. O negócio estava fundo. E a terra aqui está dura. Com a pau não ia conseguir cavar não. Não trouxe o enxadãozinho hoje. Olha aqui ó. Não era ferradura não. Esse mãozinho estava... Era uma foice empenado. Não sei diferenciar bem. Eu acredito que fosse. Que seja isso. Está valendo pessoal. Vamos continuar a caçada aí. Detectando. Na natureza. O Davis lá em cima. Olha que top. E o Leonardo. Ali embaixo. Olha o bichinho ali pessoal. Estou pertinho dele. Ele não voa ó. Não sei que passarinho que é esse não. Mas ele está protegendo o ninho dele ali ó. Eu estou aqui do lado aqui ó. Ele não voa dali. Ficou ali um cara de bravo. Trinta e quatro. Cravado. Vamos ver o que sai. Está aqui pessoal. Está aqui. Está aqui. Mas não vi. Não vi o que é. O Pimponder também não pega. Vamos ver. Vamos ter que. Procurar. Trinta e três. Finalzinho. Trinta e três. Trinta e quatro. Cravou mais um trinta e quatro. Vamos ver. Vamos ver. Tem que pegar. Opa. Desliguei. Pegou uma coisa aqui. Deixa eu ver de novo. Aqui eu estou aqui. Pegou uma coisa aqui. Deixa eu ver de novo. Aqui eu estou aqui. Tamanhinho da chapinha gente. Está valendo. Vamos embora. O sinalzinho continuou aí pessoal. Saiu mais duas plaquetinhas dessas aí ó. Que coisa não. Eu acho que é alumínio. Vamos continuar gente. Vamos descer o vale. Ali para baixo. Que é para lá que a gente está querendo ir. A gente fez esse pedacinho aqui ó. Passou por aqui. Mas não saiu nenhum. Objeto de cobre. Nada. Só alumínio. E aquela cápsula e aquela ferramenta. Vamos. Vamos descer para cá agora. Ver se começam a aparecer as coisinhas de cobre aí. Sinalzinho 29, 30 aqui. Perderam o bico de uma botina aí gente ó. Cara o bicão de aço. Vamos que ver. Olha isso pessoal. Que área top. Show demais. Olha isso. Olha isso aí. Olha o sinal aqui. Sinal bonito pessoal. 50. Sinal. Está raso lá. Acho que até o pinpoint já vai pegar. Vamos ver. Vem. Vem. Olha lá. Olha que é isso aqui. Caralho. Uma chapa dessa aqui vai dar sinal 50 e pouco. Olha. Que coisa hein. Conferir se é isso mesmo. Mas acredito que seja. Estava marcando raso. É isso mesmo. Mais um aqui ó. Hora 27. Um ponto também. Será outra chapinha? Essa aqui está dobrada ó. Mais uma. Vamos continuar gente. Vamos continuar descendo na área aí. Vamos ver o que essa área promete para a gente aí hoje. O sinalzinho saiu aqui pessoal. Está bem ferroso. Já passei o pinpoint ali. Aqui. Eu achei que não tinha saído. Ele roubou. Uma coisa. Uma coisa pequena. Estava fundo. Tenta achar o sinal de pinpoint aqui. Vou tentar achar o sinal de pinpoint aqui. Eu mostro para vocês. Um solution. Um. Certo. Um. de alumínio vamos continuar aí vamos continuar aí na caçada vamos ver o que sai pessoal tava procurando sinal aqui no buraco ainda nem vi que saiu aqui ó 33 34 não consegui não consegui enxergar nada outra pecinha daquela de alumínio muito peça de alumínio que elas pequenininhas acho que esse sinal aí mesmo vou ter que descer mais pro vale ali ó ver se começa outra mas não é não aí pessoal aqui estão bem bem desgastada já estão bem acabada com o tempo já mais uma tá valendo pessoal continuar aí é um objeto legal para retirar não tem muito lixo na área mas tem muita área para explorar ainda a gente show de bola essa área aqui ó acho que vai sair bons achados nessa parte aqui de baixo que a continuação da parte de lá de lá de trás onde a gente achou os moedão vamos que vamos detectando na natureza se não vim aqui pessoal 33 vamos ver o que que sai já saiu aqui no torrão continua 33 gente continua 33 o sinal olha que da hora pessoal olha isso essa aqui não é fuzil não olha que top tá cheio de terra vou ver se eu consigo identificar qual que ela é alto 45 porra essa aqui é de matar mesmo em show olha que da hora pessoal mais um achadinho aí show de bola o sinal vim aqui o sinal bonita e ó o sinal bonita e ó o sinal bonita e o sinal bonita e o sinal olha pessoal mas já que não saiu opa está por aqui olha a pessoa que que é isso caramba le olha aí não sei que é mas é antigo pelo sinal 50 pesado olha isso galera primeiro achado do dia mais relevante que show olha só pessoal show de bola, pesado não sei o que é não é uma coisa para segurar mas acredito que é de não sei, material pesado 50, se não 50 não imagino que seja pessoal mas objeto muito top olha show de bola vamos continuar na área aqui da hora saiu nada legalzinho, alumínio cápsula de fuzil ali embaixo já achei aquela peça legal agora deu um sinalzinho 32 que está fundo ainda não saiu ali mas saiu aqui um pedacinho pedacinho de ralador estamos no lugar certo aqui gente vamos torcer para daqui a pouco eu ver um moedão aí estamos no lugar certo show de bola e eu vou tentar arrancar ali é pedacinho tem mais coisa ali no buraco vou ver se sai um maiorzinho show mais um pedacinho de ralador pessoal está fundo para caramba fundo do pin porter todo aqui e ele não está dando mais sinal eu meto isso é uma coisa aqui também eu meto o apá aqui dentro aqui ele está quebrando não sei se ele está para os lados vamos ver acabou de tirar o enxadão agora um pedaço de enxada sinal para ir trabalhar com é ó para ir trabalhar com enxadão dá força mesmo porque o negócio tem que estar aí esse dia eu tirei o astreio também eu falei acho que é um sinal vamos para cima vamos embora estou animado com o ralador aqui Lunar não vou está animação ah saiu o raladorzinho anima anima